Eu estou gostando muito, está mudando a minha vida. Esse um mês que eu tenho trabalhado na Relandê tem me dado muita satisfação financeira e satisfação em tudo. Vou apresentar um pouquinho para vocês como que funciona a empresa. Olhando esses tópicos, algumas coisas chamam muita atenção, mas o que mais me chamou atenção é liberdade. Porque eu ficava trabalhando lá na loja, ou eu trabalhando...